Por que? Por que? Por que? Situação, né? Deixa eu pôr Merdino! Eu falei assalto, né, mano? Tá deitado no meio da pista Você viu? Você via ali? Eu parei lá e não dava pra pular É, eu via pra ele, eu tava... Parou ali, a gente já pensei que era outra ali Tava deitada na... Tava deitada na... Tava deitada Tava dormindo Ai, que marrom Parece que ele ficou parada aqui pra gente tirar Que veneno Aquele momento parou, eu falei... Se for a solta ele tinha... Porque eu disse... Mentira 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 Porque eu tenho gosto Porque eu não sei se não Tava